A CIDADE NO BRASIL Eu tive contato com as artes basicamente desde que nasci, quase. Tenho dois pais criativos. A minha mãe é designer de moda e o meu pai já tinha trabalhado com cerâmica também. Então, desde pequenina, estava rodeada de pessoas a desenhar e todo um estímulo de uma vida mais criativa. Normalmente, faço vários esboços com lápis. A maioria deles, se calhar, nem vou utilizar, mas serve também para me situar um pouco dentro do ambiente e do mundo que quero retratar. A maior parte da minha inspiração vem da natureza. Tudo que seja corais, seres microscópicos, camarões, assim, seres esquisitos, eu adoro. Eu gosto de começar com o contorno claro e depois ir escurecendo até perceber exatamente onde é que fica o contorno, quando são, assim, desenhos mais à mão livre. A minha expressão é orgânica, acima de tudo. Tenho a certeza que é uma construção para que seja cada vez mais livre e espontânea, porque acredito que a expressão artística deve ser assim para nos satisfazer e para realmente ser uma marca genuína daquilo que nós somos no mundo. E acredito também que é através da arte e dessa expressão artística que nós nos vamos encontrando a nós próprios. Então é, assim, um passeio engraçado e que andamos com um pé de um lado e do outro da linha. O trabalho da gelejaria normalmente é por encomenda e eu tenho que me singir a um tema. No caso da cerâmica escultórica é muito diferente porque tem mais a ver como é que o mar, ou estar perto do mar, me faz sentir. E o trabalho na cerâmica é completamente orgânico e muito fluido, em que eu me permito não pensar tanto. A CIDADE NO BRASIL